Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei, escrevi e apaguei E eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto, e toda vez que eu vou pra deixar, aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto, não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar, aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto, e toda vez que eu vou pra deixar, aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de te mandar pra longe Eu chego mais perto, não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio? Alô meu parceiro Léo, carretinha, fim do silêncio É a galera legal, covaça, Bahia Chama na bota, lá menino É o rei da seresta O pipoco dos paredões Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E aí eu vou fazer o quê? Alô rapaz, cês, vale de luxo Chama na bota, lá Pantera, paredão Silfarley, o rei da seresta Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí eu vou fazer o que CDB Recordes Puxa, Big Joe Tem cerveja aí? E tá gelada? Tem cerveja aí? E tá gelada? Chão na bota, vai! Todo mundo tem um amor Que quando deita aí Olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente estava certo? Um episódio que nunca Vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem cerveja aí E tá gelada Pra tocar em todos os paredões É o reino e a seresta Chão na bota, vai! É saudade que toma Que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem cerveja aí A tia covarde O pipoco dos paredões Pra galera que come água Que nem eu Chama-te! Música do meu parceiro Cartilope Criança Cartilope Cartilope Criança Jacobina Eu tô entre a cruz A espada Consciência tá pensando A tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês Ou partir Tô dividido Coração agora Tá no prejuízo O que é que eu faço Pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento Entre eu e vocês Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis É o rei da seressa O pipoco dos valedões Tem cerveja aí mamãe Caminhão do gordinho Chão na bota vai Eu tô entre a cruz A espada Consciência tá pensando A tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês Ou partir Tô dividido Coração agora Tá no prejuízo O que é que eu faço Pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento Entre eu e vocês Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis Como é que faz Amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar reis Alguém aí vai virar reis É o rei da seresta O pipoco dos valedões Tem cerveja e mamãe Puxa, milhão Se o palo é Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Se não vital Parei dois de Pernambuco Minha galera apaixonada Tem cerveja aí? O homem apaixonado não sente fome Só sente cedo, papai Se ele vem recorde Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil a esconde demais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado a carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil a esconde demais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado a carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado Cabelo alisado Sabe bem o que quer Tem um dom O gemido safado Jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda Com jeito seduzente Com um olhar indecente Um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro Vai querer cair de novo Nela é o bato pé Ela é linda Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil a esconde demais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado a carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Um olhar fácil a esconde demais Isso me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado a carente Toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas Que já conheci no mundão Tem cerveja aí? Ela é linda De vestido colado Cabelo alisado Sabe bem o que quer Sem o tom Um gemido safado Jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda Com jeito seduzente Com um olhar indecente Um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro Vai querer cair de novo Nela é o bato Que ela é linda A F Divulgações Hulk da Mídia E o GCD Estoura o Rio da Serena papai Fala GCDs Chão na bola Pra galera de Santa Luzia Pandeira Paredão Paredão Giroto Paredão Abusada Alô Paredão Cancena Paredão Antrevida Não Corrida E o GCD Chão na bola Seu foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E se eu conheço bem a gente não volta E o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio? O meu amor É a minha galera de Minas Gerais Tem cerveja aí? Tá gelada? Atire, covarde! Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar E te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio? Alô, meu parceiro Léo Carreitinha, fim do silêncio É a galera de Alfa Albaça, Bahia Chama na bota, lá menino É o rei da seresta O pipoco dos paredões Você já foi diazê Nos meus contatos Já revirou Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Pode me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Pode me perder E aí eu vou fazer o quê? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Pode me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Pode me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale Pode me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale De provar o que vale Pode me perder Cedo ou tarde Isso ia acontecer Você tá com uma mensagem 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 Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oh yeah Esse aqui é o meu acerto Oh yeah Agora eu acertei Enchei Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Tem alguém que me ama direito Tem alguém que me ama direito Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente estava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí? A tia covarde! O pipoco dos faredões! Pra galera que come água que nem eu Chama-te! Eu tô entre a cruz a espada Consciência tá pensando a tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora dado prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex 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 Eu tô entre a cruz a espada Consciência tá pensando em paz Consciência tá pensando a tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora dado prejuízo Coração agora dado prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que eu faço pra esquecer de uma vez Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor e paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex É o rei da seresta O pipoco dos valedões Tem cerveja e mamãe Puxa, milhão Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho? Coração não quer ver você com outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Ainda amo tu Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Sinal vital Sinal vital Sinal vital Sinal vital Novos dois pelados dentro do quarto Volando no quinto, a luz apagada Combinando com a safada, só se pôr se de tapa Cavalga Finge de santinha, pensando em que escapa Mas os maloca não perdoa nada Vem novinha aqui pra minha casa Só se pôr se de tapa nessa raba Só se pôr se de tapa nessa raba Vem novinha que brota aqui a minha casa Só se pôr se de tapa nessa raba Fumando no tibonho e ela em casa Novo no sofá, só se pôr se de tapa Só se pôr se de tapa nessa raba Só se pôr se de tapa nessa raba Vem novinha que brota aqui a minha casa Novos dois pelados dentro do quarto Volando no quinto, a luz apagada Combinando com a safada, só se pôr se de tapa Cavalga Finge de santinha, pensando em que escapa Mas os maloca não perdoa nada Vem novinha aqui pra minha casa Só se pôr se de tapa nessa raba Só se pôr se de tapa nessa raba Vem novinha que brota aqui a minha casa Só se pôr se de tapa nessa raba Fumando no tibonho e ela em casa Novo no sofá, só se pôr se de tapa Só se pôr se de tapa nessa raba Só se pôr se de tapa nessa raba Vem novinha que brota aqui a minha casa 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 Vem novinha que brota aqui a minha casa